Se você é um gato de Deus, diga miau. Se você é um gato de Deus, diga miau. Se você é um gato de Deus e com isso se converteu. Se você é um gato de Deus, diga miau. Vai se converter, rapaz! Tá bonzinho agora, bebê, tá? Hein? Vamos fazer de novo? Tá? Se você é um gato de Deus, diga miau. Sangue hoje tem poder. Se você é um gato de Deus, diga miau. Amarrado. Se você é um gato de Deus e com isso se converteu. Se você é um gato de Deus, diga miau. Sai desse corpo que não te pertence. Sai, 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 sai. Sai, rapaz. Sai, te repreendo, rapaz. Sai, sai, sai. Calminho. Eu gostaria de saber quantos de vocês tem gato que gosta de roe unha. Porque o meu, roe unha. Olha como é que ele lambe e depois ele começa a roer as unhas dele. Você quer roer essa daqui também, ó? Quer que eu te ajude a roer a unha também? Eu vou te ajudar a roer a unha. Pronto, olha. Tá vendo? A mãe ajuda a roer a unha. Ai, você já quer ficar de sacanagem. Pronto. Como é que roe? Gente, olha isso. Olha como é que roe a unha, gente. Olha isso. E eu já não sabia. Sério? Ops. Eu não sabia? Não. Não? Olha como é que ele roe a unha, gente. Ele tá limpando as unhas. Tá roendo a unha, não. Ele tá limpando só. Olha como é que roe a unha. Olha só. Olha lá. Olha aqui. Olha só. Ai, meu Deus. Eu vou dar pra fora a unha dele, ó. Deixa ele que roer a unha toda. O quê? Deixa ele roer a unha toda, gente. Olha aqui. Cadê aqui? Empolga? Vamos ver essa napa de unha que ele tem, ó. Amanhã da unha da criança. Da filha. Ah. Da filha. Na pão de unha que ele tem. Ai, perto não, rapaz. Você não me morde não, rapaz. Você não me morde não, rapaz. Você não me morde não, rapaz.